Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu acho que eu tô precisando dar um estorete. Tá bem tensa. Oi, boa noite, pessoal do Brasil. Começando o mês de novo. Eu peguei aqui o meu calendário e falei, hoje é dia 3. Eu falei, nossa, estamos começando hoje. Aqui, ó, a agenda do Portal Mia, toda quarta e sexta. Mas vai ter um dia aqui que não vou estar presente, mas aí eu conto pra vocês mais quando chega mais pra frente. Mas, né, deixar assim estabelecido. Quarta-feira e sexta-feira, às sete da manhã. Bom dia. Oi, eu, Fábio. Tudo bem? E olha, eu tô fazendo lives também. Quer dizer, eu sempre fiz. Já tem um ano que eu faço a live de segunda-feira, às seis da manhã, um pouquinho mais cedo. Mas tudo bem, né, gente? Não precisa acontecer também, né? Então, lá no Nihongando, a gente vai começar um tema novo daqui a duas semanas. Um tema muito legal. Não posso dar spoiler aqui pra vocês, porque eu não falei pra ninguém ainda. Mas vai ser muito legal. Muito japonês envolvido. E lives curtas, desde o que a gente gosta. E do jeito que dá pra gente sobreviver aí no dia a dia corrido. E às sextas-feiras à noite, que eu não vou nem falar que são todas as sextas, porque eu nem sempre vou estar disponível sexta-feira à noite. Porque às vezes eu tenho que ficar com as crianças. Mas, nesta próxima sexta-feira, vamos ter uma live de como organizar os seus estudos. Como organizar os seus estudos. Vida corrida, trabalho, marido, esposa, filhos. Então, como fazer isso daí, né? A gente sabe que a gente precisa estudar. Mas como? Tá. Como que eu vou fazer isso? Então, na sexta-feira, às oito da noite, aqui do Japão. Me esperem lá no Nihongando. Tanto no Facebook, YouTube e Instagram. Vou estar ao vivo nos três lugares. Bom dia, bom dia, bom dia. E hoje, começando, como eu falei, o novo mês aqui no portal. Tem muitos produtos pra mostrar pra vocês. E começando por estes daqui. Eu já comprei uma vez. Eu comprei naquela loja Caudi. Foi bem carinho. Mas esse aqui é do Tyson, gente. Eu não sei se é gostoso, né? Não sei se é bom. Não sei se as crianças vão gostar. Deixa eu virar aqui a câmera. Bom dia, bom dia, pessoal que tá chegando. Tudo bem? Mas, vou mostrar aqui. Se vocês já experimentaram, deixa aí nos comentários também pras outras mães. E pessoas que gostam também desse tipo de coisa. Pra saber. Ó. É, vem pouquinho. Deixa eu ver. Vem uns três. Vem três. Vem três. O que eu comprei na loja que vem da Bélgica, eu acho. Assim, falei, será que é chocolate belga o negócio? Mas vieram bem mais. Tinha bem mais no pacotinho. Esse aqui que você compra é um cheirinho de chocolate. No Daiso, ele é assim. E, gente, você não precisa fazer absolutamente nada. Eu vou abrir pra poder mostrar pra vocês. Porque eu achei muito sensacional. Eu acho que até mostrei nos meus stories. E as pessoas comentaram. Então, olha só, gente. Quem for ganhar depois... Eu vou tentar não mexer muito aqui. Porque, né, vai no sorteio. Então, tá vendo que tem um monte de bolinha de chocolate? Vocês já experimentaram, gente? Eu experimentei o das crianças e eu achei muito gostoso. Só que tem um porém, né? Depois eu falo do meu porém, do meu ponto negativo. Só tem o seu lado negativo. Então, ele é um canudo cheio de chocolatinho. Bolinhas de chocolate. O Fábio falando, belga é um dos melhores chocolates do mundo. Esse aqui vem da onde? Não é chocolate belga, com certeza. Porque esse aqui eu comprei no Daiso. Mas, não sei. Não vem dizendo aqui. De forma rápida que eu posso falar pra vocês. Mas não é. É... Deixa eu ver aqui. Não, mas vem... Vem da Hungria. Olha. Hangarim. Hangarim. Vem da Hungria. Esse daqui. Então, tem as bolinhas de chocolate. Tá vendo que ele é um canudo? Que ele tem essa... Essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Que tá meio espremidinha. Tá espremidinho, mas vai passar o leite. Cadê a câmera? Ah, achei. Tá vendo que tem uns três furinhos ali? Então, você só pega esse canudinho. Enche um copo de leite. Leite quente ou leite gelado. Acho que quente fica mais gostoso, né? De, tipo, vai derreter. Então, você pega a sua caneca do Nihungano, se você tiver. Coloca o leite ali dentro. E aí, você só toma pelo canudo. Você não corta. Eu ia fazer isso, né? Eu ia cortar e enfiar o negócio dentro do leite. Mas não é pra fazer isso. Perde toda a graça. Dá pra fazer também. Perde a graça. O barato mesmo é... Tipo, as crianças verem que é leite. E você toma pelo canudinho e sente gosto de chocolate na sua boca. Porque o leite vai passando por aqui. E aí, vai se transformando em um achocolatado. E você vai tomando aquilo dali. Vem três no pacotinho. Eu vou mostrar. Tem outros sabores também, ó. Vem três. E o que que eu não gostei? Eu experimentei em um outro. Mas não era exatamente esse. Mas eu experimentei. Experimentei que... No início, né? Como as bolinhas ainda estão ali... Não estão derretidas. Você toma, então. Tem um gostinho levezinho de chocolate. Conforme você vai tomando, o sabor vai mudando. Vai ficando cada vez mais chocolate tudo. E isso, quem gosta, gosta. Mas eu gosto de tomar um negócio que é igual. Do início até o final. Mas aí, vai do gosto mesmo. As crianças adoraram. E é isso. Depois é só pegar o canudinho e jogar fora. Né? É plástico. Vem três. Aí, olha só. Tem outros tipos também. Tem esse aqui que é... Né? Tá bem aqui escrito. Chocolate. Aji. Né? Esse kanji aqui é de aji, de sabor. Então, chocolate. Aji. Bom dia, espachão. Tem o kiyarameru. Kiyarameru aji. Que é de caramelo. Mesmo que... Ai, não sei ler japonês. Olha a fotinha. Né? Tem muitas ajudas. Mas também, ó. Vamos lá. Não é praticar o katakana. Então, kiyarameru aji. E tem esse aqui que é strawberry. De morango. Qual que você gostaria de tomar, gente? Eu fico muito em dúvida. Tipo assim, se tomar dois misturados. O que que vai acontecer? Né? Tem que ter um sabor intenso. É isso mesmo, né, Fábio? Também, se for pra tomar um chocolate, seja um chocolate tudo mesmo. Então, achei esses daqui. Comprei um de cada sabor. Não tinha nenhum outro sabor. Aí, ele fala aqui, ó. São 200ml de leite. Né? Não falei essa informação. Tipo, a gente fala um copo de leite, mas... Pra ser mais exato, 200ml de leite. Mas aí, você toma um negócio muito rápido. Vai ficar o canudinho cheio de bolinha. E não vai, né, ter terminado o suco. As crianças aqui de casa adoraram. Gostaram bastante. Mas depois disso, nunca mais comprei. Né? Mas pode ser que seja uma opção. Gostaria de experimentar os três. Eu também gostaria de experimentar os três. Não tem nenhum aqui que eu goste mais ou menos. Gostaria de experimentar tudo. E tem muitas crianças que não gostam de leite, né? Então, aí a gente... De repente, se é uma vontade sua que as suas crianças tomem leite, pode ser que seja uma opção. E o outro que tem aqui, que é esse aqui, eu achei muito legal, né? Que é esse pacotinho. Eu não vou abrir, gente, porque é motainite. Se eu abrir, realmente não vai dar pra mandar no sorteio. Mas olha só, ele é tipo uma... Como é que chama? Aquele... Tipo sopa que vem desidratada, que você só coloca água quente e ela dissolve. Então, é a mesma coisa. Tipo, bem desidratadinho aqui. E ele chama de Marugoto Beriberi. Que seria aqui, ó. Eu não vou conseguir ler. Blueberry e raspberry. Então, blueberry e raspberry. Esprambuesa e blueberry. E aí você mistura também no leite. Deixa eu ver aqui a quantidade. Tsumetai Gyuni. Então, com leite gelado. E aí você, né? Coloca isso aqui na tigelinha ou na sua copinha. Coloca o leite gelado por cima. Deixa eu ver a quantidade de leite gelado. Nessa parte. 36 kcal. Pra quem gosta de saber dessa... Dessa parte. Ó. Você coloca... 120 ml de leite. Bem pouquinho, né? 120 ml de leite. Você coloca por cima. E aí... Yoku. Kakimaze. Então, mistura bem. E ipu. Ipunde. Dekiyagarimasu. Então, por volta de um minuto, ele vai... Já está pronto. Eu queria saber se ele é meio cremosinho. Porque ele parece ser um pouquinho cremoso aqui, né? Esse aqui fica super com água na boca. É do Dyson também, gente. Do Dyson. Deve vender também em mercado. Mas... Já falei várias vezes aqui. Às vezes, você comprando esses produtinhos no Dyson, vem tamanho menor. Pra você que não sabe, não conhece, quer experimentar. Então, você paga menos, né? Porque vem menos também. Mas aí, se você não gostar, você consegue não desperdiçar tanta coisa, né? Então, esse aqui também estava lá. Um por... Yakui. Yakujiu é. E aí, você só mistura com o leite e tem esse. Eu não sei dizer a textura. Se é creminho, se é... Se ele é mais líquido. Mas parece bem bom, né? Próxima vez que for nos dar isso, com certeza eu vou comprar. Porque eu gosto muito desses de blueberry, raspberry. Parece cremoso, né? É. Se vocês me acompanham lá no Instagram. Quando eu comprar, eu vou mostrar lá. Prometo. Vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Ó. Ah! Próxima live, na sexta-feira, a gente vai falar sobre máscara. Ontem, eu dei um polinho no shopping pra poder comprar o Ehomaki, né? Porque ontem foi dia de comer Ehomaki. Aquele sushi enorme. Que você come Setsubun. Então, tipo, um festival que tem, né? Todo início de fevereiro. Geralmente é do dia 3, né? Dois. Mês dois, dia três. Mas este ano foi dia 2 do 2. E aí, eu vi uma sessão inteira só de máscara, gente. Uma sessão enorme dentro do íon ali, só de máscara. E tinha muita coisa. Tinha adesivo, tinha acessório pras máscara. Falei, olha aí a live. Olha aí a live que eu vou falar na sexta-feira. Mas, claro, eu comprei as coisas no Daiso. Então, tem menos. Mas tá tendo muita coisa legal pra máscara, né? Novo mercado, né? A Cecília tá falando que comeu. Ah, então ela tava comentando, né? Que é cremoso. É isso? Ah, entendi. Ok. Então, já deixa a dica aí, então. Que é cremosozinho. Eu só, agora eu fiquei com muita vontade de experimentar. Morrendo de fome. E é isso, gente. Me acompanha lá no Instagram também do Nihongano. No Facebook do Nihongano. No Instagram é o mais presente. E tem live na próxima sexta-feira de manhã aqui. E à noite no Nihongano. Pra gente falar sobre como se organizar nos estudos. Então, participei também. Eu vou adorar ter vocês por lá. E bom dia. E mata, né? Bye, bye.